iniciaram o réu com uma morte injusta eles tomaram barabalas, viraram e nos disseram que não faz o nome de Jesus eles disseram, o que ele seja? 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 queridos lá em Galatas capítulo 3 e o versículo 13 está escrito assim Cristo nos detratou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro maldito todo aquele que for pendurado no madeiro amados uma pessoa naquela época, naquela cultura que fosse crucificado numa cruz era porque ele era considerado um maldito veja, em primeiro lugar eles inocentaram o culpado e condenaram o inocente em segundo lugar, eles colocaram uma morte injusta sobre um réu inocente eles poderiam ter mandado Jesus de uma forma menos dolorosa eles poderiam mandar Jesus Cristo com uma esparada Jesus iria morrer na rola mas eles preferiram crucificar Jesus Cristo porque eles tiveram na mente dele que Jesus é um maldito mas eu pergunto, o que Cristo tinha feito para que ele se tornasse maldito, ele tinha dado pessoas ele tinha dado vista a século, levantava o paralítico ele tinha ressuscitado, ele tinha brincado o pão, ele tinha brincado o peixe ele tinha somado a água e vinho Jesus tinha feito somente milagres e maravilhas para trazer salvação em aquele povo e aquele povo crucificou a Jesus Cristo com um maldito mas Jesus ele fez aquilo porque ele sabia que hoje em 2010 e ao ano do dia de janeiro de 2010 teriam pessoas doentes espalhadas pelo Brasil espalhadas pelo São Paulo e pela Vida Maria então o texto de Janeiro das capítulo 13, versículo 13 está falando que Jesus fez maldição por nós para levar a nossa maldição na cruz ou seja para que Jesus pudesse curar eu e você ele precisou morrer pelo maldito na cruz embora ele não era quem era maldito era eu e você porque nós vivíamos do vício do cigarro vivíamos do vício da bebida vivíamos do vício da mentira vivíamos do vício da calúnia, da jogatina, do jogo de azar vivíamos do vício da droga vivíamos em tanto vício isso era uma maldição mas Cristo sabendo que hoje você não tinha o poder para se livrar dessa maldição ele se deixou ser crucificado como um maldito a maldição que Cristo na cruz trouxe bem não são para nós mas trouxe maldição para o povo judeu trouxe maldição para aquele povo então meus queridos guardemos firme a palavra de Deus ficamos livres com Jesus Cristo porque os dias são maus o diabo está esperando uma brecha minha uma brecha tua para colocar uma maldição na minha vida tem tantos crentes e doentes na casa do Senhor a verdade é mentira minha sabe porquê? pergunta porquê? porque deu brecha para Satanás deu brecha para Satanás ora-se, ora-se por essas pessoas e a gloria delas são curadas sabe porquê? porque estão crucificando a Jesus Cristo de novo estão tomando santa ceia e adultério fumando esse carro adulterando se prostituindo fazendo o laço porque a bem na casa do Senhor saiba lá do terreiro de uma rua no centro espírita estão crucificando Jesus de novo estão amaldiçoando a Jesus e tem muitos crentes que estão assim hoje em dia e essa foi a segunda causa que fez com que a captação tivesse sobre o povo de Deus um povo apegado ao dinheiro um povo que é até unido mas não tem a bênção principal que é a salvação e eu e você temos essa bênção mas tomo cuidado porque a cada dia eu vejo o diabo dando uma rasteira de um e o outro dia dá uma rasteira de outro as vezes que antes eram cheias não estão vazias porque os crentes não estão levando mais a sério a palavra do Senhor queridos por último que eles fizeram eles ignoraram a maldição que vivia ao derramar o sangue inocente de Jesus quando eles fizeram que o sangue desse homem caia sobre nós e sobre os nossos filhos eles ignoraram que poderia ter uma maldição do sangue de Jesus eles não amaram em conta que o sangue de Jesus ele era inocente esse é o nome da minha conta e essa semana eu estava vendo em Jeremias capítulo 26 do versículo 7 diante diz que Jeremias se levantou com o povo de Israel de Judá e disse assim olha por causa do pecador em vocês eu sou destruído dentro de Salmão porque Deus vai acabar com essa cidade os sacerdotes se ouviram com os profetas e com o povo e disse assim vamos matar Jeremias a mesma coisa que eles fizeram com Jesus eles queriam fazer com Jeremias 500 anos antes Jesus nascer Jeremias colocou uma palavra e disse assim olha cuidado arrume o caminho de vocês arrume o caminho de vocês porque desse jeito que vocês estão Deus vai destruir vocês Deus vai acabar com vocês e com seus filhos olha vê lá no passado quando Deus usou os profetas dizendo que viria peste e fome e terra e cega esse não aconteceu mas teve um rei chamado Zedequias e quando o profeta disse assim para eles Zedequias você vai ser morto você vai ser destruído porque você tem pecado em nome de Deus ele se arrependeu e Deus mudou o coração dele com relação ao castigo que deram a Maria sobre Zedequias então o povo disse para Jeremias realmente este homem ele é inocente não vamos matar ele para que o sangue dele não caia sobre nós eles foram espertos mas o povo na época de Jesus não foi impulsionado pelos sacerdotes impulsionado pelos homens mais velhos impulsionado pelos príncipes eles disseram a respeito de Jesus que ele seja crucificado e que o sangue dele se ele realmente é inocente e era sobre nós e sobre os nossos filhos eles ignoraram que eles estavam crucificando o filho de Deus e quando nós vivemos uma vida de calúmia contra os homens de Deus quando nós estará usando você desse pregador porque esse pregador tem uma palavra muito de ruim muito difícil de se comer muito ruim demais de cá é não sei se você está gostando da palavra para que o povo me importa me importa o que Deus quer falar com você não é o que eu quero falar com você ele não tem sabor não tem consistência ele se apega a qualquer sabor que jogar se jogar tem pelo ele vive o sabor tem pelo eu sei que eu não agora eu não tenho tem pelo mas eu não preciso subir a tem pelo